Meninas, meninas, vem pra cá. Fala alguma coisa para todos os mexicanos que estão aqui hoje. Eu também quero falar, eu também quero... Eu também quero... Ai, ai, eu tô na TV, eu vou ser famosa. Oi, eu quero ser famosa, uma estrela. Ai, eu não perdi, que eu tô no televisor. Tô no televisor. De Brasil e México, diz. Ah, Brasil e México. Saludos, fala, saludos desde Fortaleza. Saludos. Desce a Fortaleza. Eu tô, acho que é... Ai, tá nervoso. Não, eu fiz muito bem. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Tchau.